Se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer Bom, galera, é meio que mudanças de planos hoje, né, pessoal? É, por que, galera, mudança de planos? Esse BSB tem tido alguns problemas, assim, digamos, de pessoas que não conseguem entrar Pessoas com problemas de internet e pessoas desistindo do programa Que foi o caso, dessa vez, do Vicente O Vicente desistiu do programa, ele falou que não vai poder participar nesse Por causa de uma reforma e no próximo porque vai viajar alguma coisa assim com a família E tem complicado bastante as provas, as votações A gente já tinha até deixado uma prova feita E não vai poder fazer basicamente pela falta de pessoas Até porque o Duzinho só está sentado aqui, mas está muito largado, né, Duzinho? Muito é apelido É, eu acho que ele não consegue nem se mexer e a coisa está um pouco complicada, assim E como a gente vai eliminar duas pessoas hoje, como foi dito, né Vão sobrar poucas pessoas Então, o que a gente vai fazer a partir de hoje? A gente vai simplesmente abrir uma votação para vocês falarem Quem vocês querem que seja o campeão do BSB 2 Só lembrando ao pessoal que provavelmente esse é o último BSB do canal, pessoal Não terá mais BSB, então se o pessoal depois... Leite, quando vai ter o BSB? Não, galera, não vai ter mais Esse foi o último que a gente fez E a gente não pretende fazer mais depois desse, não Já foi uma coisa que deu certo, mas... Tudo chega a ser o tempo, né Mas vamos parar de enrola, né, Lorde? Vamos... Começar O cara que disse é verdade Só o Bial que não entende isso Vamos começar a partir... É, senta aqui o Duzinho O Duzinho, a Mari e a Paola Me leva lá Vamos embora É, assim... O pessoal é quem vota E a gente só tem que acatar as votações das pessoas, né A gente não decide, a gente não manda nada Eu não sei como é a avaliação das pessoas aqui Eu não sei como também se vocês arranjam pessoas para votar Eu não sei como é que as coisas funcionam Eu sei que os votos entram lá E a gente só aceita Não teve muito voto dessa vez Comparado com a última vez Acho que o pessoal, na verdade, não queria tirar de nenhum de vocês três É... Nós só tivemos... Deixa eu só confirmar o total de votos aqui Duzentos e cinquenta e cinco votos apenas Hum... Ô, nossa Ô, cavalo, sai daí, ô, seu cavalo Jumento, vai sentar Senta aí É... Então, eu entendi que dessa forma o pessoal não queria muito que votar em vocês três Digamos que fosse um paredão que não chamou a atenção Feito o outro, que teve mais de mil votos É... Geralmente é quando o pessoal gosta ou odeia muito uma pessoa Mas como eu falei que apenas um se safaria desse paredão, né? Quem vocês acham, gente? Vem, cavalo Quem foi que ficou? Hum... Cavalo não fala? Hum... É... Eu vi, tá muito atuado na caça dele Para, cavalo Tá vendo? Esse é outro problema que a gente... Ah, eu acho que a doze fica Eu... 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 Esse é outro problema que a gente tem enfrentado muito nesse VSB O pessoal com barulho Eu acho que no dia do teste eles enganaram todo mundo, viu? Porque... O povo é em barulhento, viu? Eu não, tá? Só pra avisar, tá? Tu não, né? É, só a internet que me enganou no dia da inscrição Eu fui enganado Bom, mas então Uma pessoa teve apenas 16,29% dos votos E essa pessoa fica hoje na casa E essa pessoa é... Você... Dozinho Dozinho? Aí, dozinho É, o lagado... Milagre E aí, Paula? O lagado e o lagado Eu? Ah Fica, Paula Eu só digo que foi muito bom participar Tipo, foi bem bom A experiência e tal E até participar do último, né? Pera, é dois que saem? É dois que saem Então hoje sai a Paola E sai a Yuka E aí, Yuka? É É É É Era funeral Cri Ah Cri Bom, então eu acho que elas não querem falar nada, né? Como sempre, né? A Yuka não gosta muito de conversar É... Vamos levar elas, então Você é as últimas pessoas a sair E no próximo, só um que vai ser o ganhador Da casa, né? Meninas Meninas, não é falta de educação, não Mas se eu sair desse sofá, eu não volto mais pra ele, então Leve um beijo no coração Vamos aqui, a gente se despede da Paola e da Yuka Tchau, meninas Tchau, gurias Tchau Valeu a participação E aí, Yuka É do próprio BBB É do... É Não sei Olha ela Eu não tô assistindo Olha ela Ai, eu amo lá Eu acho a senhora falsa Eu amo béssimo Bom, então Vamos fazer o seguinte Senta aqui Vamos ver quantos cabem nesse sofá do lado do Zinho aqui Ai Dois Senta do lado Faz caber Eu sou meio gordinho Mas se espremer um pouquinho, tá? Ô, Lorde Vai lá, cavalo Senta aqui, ó Aqui tem vaga pra mais um Ai, que delícia Não, Lorde Ó, cavalo Senta aqui Não é em cima do cara, não Ô, cara Isso é um juvento Você é muito grande Por que que você tá aqui? Vai ter problema Meu Deus, cara Agora o problema foi doido Não, não Tá de zoa, cavalo Eu vou te picar Meia hora Os caras conseguiram sentar no manquinho Na cadeia, no sofá Agora não sai Bom, pessoal Então, sobrou Aqui O Leal Aurel O Dozin O Cavalo Esparda E o Reise Cinco pessoas Vai ser uma final Com Muita gente E eu Então, ao mesmo tempo agora Leal, fale alguma coisa Pra convencer o pessoal De que você deve ser O ganhador do BSB Eu acho que eu devia ser O ganhador do BSB Porque eu fui eu mesmo aqui dentro Não fiz nenhum personagem Conforme os princípios Aurel Eu acho que eu devia ser ganhador do BSB Porque eu represento a Portugal e... Eu queria, né? Portugal e... E você, Dozin? Eu acho que todo mundo sabe Por que eu devia ser ganhador, tá? Tá na inscrição, isso Sabe por que eu devia ser ganhador? Porque baiano sou eu! Eu favoríssimo Eu sou baiano Baiano sou eu Cavalo Jeg Sei lá Sei lá Sei lá Cavalo sendo cavalo, né? Tu não sabe por que você deve ser o ganhador? Não Não? Acho que ele não quer ser o ganhador não, hein? Convence o povo aí, homem Faz tudo Cavalo, você quer ser o ganhador ou o cavalo? Deixa eu ver aqui Você para de usar hacks Porque eu sou o cavalo Porque eu sou o cavalo Ah, eu queria o cavalo Ok E você, Raze Por que você deve ser o ganhador? Olha, gente Eu não sei, mas... Eu acho que eu devia ganhar Porque eu sempre fiz o meu papel aqui Sempre estou aqui Estive aqui ajudando o pessoal Não sei Tipo, cada um vai de cada um Mas eu gostaria de poder ganhar Mas já fiz o meu papel E tive a honra de conhecer todos vocês aqui Então eu gostaria de poder continuar aqui Sempre ao lado de vocês É isso Bom, pessoal Então tá aí Vocês decidem O vídeo hoje é mais curtinho A gente tinha feito uma prova até legal Mas que não vai dar pra fazer Sabe? Assim, né? É... Porque a gente precisaria de pelo menos 5 pessoas E o do Zinho não consegue nem se coçar Quanto mais... O cavalo também, pelo que eu percebi ali Parece que está com, assim, um tanto de lag Que ele caiu, né? Né? Então a gente vai fazer um especial no próximo vídeo Com todo mundo aqui que quiser participar E anunciando o ganhador desses 5 aqui Então é isso aí Valeu, valeu, valeu Vote, pessoal Até a próxima E fui! Tchau!